Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à parte 2 da correção da prova de estatística da PF 2021. É um prazer estar aqui novamente com você. Realmente, o SESP errou aí na dosagem, a provinha vem no nível hard, né? E realmente derrubou aí vários candidatos. Mas, vamos tentar aqui amenizar um pouquinho, fazendo essa correção de uma forma bem tranquila, com o método MPP, e que você pelo menos entenda o que está acontecendo em cada questão, o que está sendo aplicado ali em cada questão. Essa é a nossa ideia. Por isso que pegamos a prova de estatística e dividimos em quatro partes, para fazer uma correção tranquila, de uma forma bem suave, que você, como eu falei, entenda ali pelo menos o que está acontecendo em cada questão, e o que você tem que se aprimorar para o próximo concurso. Lembrando, já ia esquecendo, lembrando, aqui na descrição do vídeo, deixamos as outras partes da prova, tanto de estatística, quanto de raciocínio lógico. Então, você, que está aí na luta, que está analisando ainda essas provas, aqui na descrição você vai encontrar as outras partes. Beleza? Então, acabou de assistir a parte 2, olha aqui embaixo, em algum lugar, que você vai encontrar o link das outras partes da prova. Beleza? Trocamos uma ideia, agora não tem jeito. Pau no gato, vambora? Pau na cabeça do gato, vambora. Caneta e papel na mão e olho na tela, simbora! Vambora! Olha aí o primeiro item. Mas antes, tem um textozinho aqui em Mandrake, vamos lá. Considere que x e y sejam variáveis aleatórias contínuas, que se distribuem conjuntamente, conforme a função de densidade. Aí todo mundo está vendo aí a função. Essa é a função de densidade conjunta, onde x varia de 0 a 1 e y também varia de 0 a 1. Com base nas informações, julgue os itens seguintes. Então, vamos lá. Primeiro item desse bloco. O que está dizendo aí o primeiro item? y é uma variável aleatória uniforme no intervalo de 0 a 1. Então, para saber se ela é uniforme, eu preciso da função densidade marginal de y. E como é que a gente vai encontrar essa função marginal de y? Através da integral. Vamos lá. f de y. Função densidade de y vai ser igual à integral, cobrinha nele, de 0 a 1, da função densidade conjunta, que é x mais y, em x. A gente vai integrar essa função em x. Aí segue uma lógica. Se você quer a marginal de y, você tem que integrar a função conjunta em x. Se você quer encontrar a marginal de x, você tem que integrar a conjunta em y. Aí segue essa lógica. Então, vamos lá. Fazendo aqui a integral. Indo para cima deles. Como é que a gente vai encontrar a função primitiva? A tal da antiderivada. Lembrando, estamos integrando em x. Então, está aqui, x mais y. Então, modificando aqui o x. A ideia é sempre transformar essa conjunta. É como se sofresse ali uma transformação. Pensa assim, a antiderivada é uma transformação. Você vai transformar aquela função conjunta em outra. A ideia é essa. E como é que vai funcionar isso daí? Você vai olhar sempre para o expoente. Como eu estou integrando em x, eu vou olhar sempre para o expoente de x. Então, como é que vai rolar essa transformação? Para você entender. Vamos supor que eu vou mexer aqui no x³. Vamos supor que ele fosse x³. Na antiderivada não vai ficar x³. Como é que vai ficar na antiderivada? Vamos lá. Você vai somar uma unidade ao expoente. E depois vai dividir. É só isso. Você vai transformar. Transforme-se. Olha lá. x³. Só que na antiderivada não vai ficar x³. Você vai somar uma unidade. Então, se você somar uma unidade, vai ficar x⁴. Então, lá na antiderivada, vai ficar x⁴ sobre 4. soma e divide. Você não pode esquecer de dividir. Vamos supor que fosse x⁵. Como é que ficaria ali a jogada? Na antiderivada não vai ficar x⁵. Tem que transformar. Então, vai ficar x e somar uma unidade. Vai somar uma unidade. Vai ficar x⁶ dividido por 6. Soma e divide. Então, como aqui é x¹. Então, na antiderivada, onde a gente vai fazer o cálculo, vai ficar x². Só que vai ficar x² sobre 2. Mas, ali do lado do y, tem o x. É como se fosse y vezes x⁰. Então, como é que vai ficar na antiderivada? Eu só mexo no x. Vou somar uma unidade e vou dividir. Então, 0 mais 1 vai dar 1. Então, vai ficar y vezes x dividido por 1. Que vai dar y vezes x. Lembrando que o intervalo vai de 0 a 1. Agora, família, um abraço. Já tem como eu calcular a integral. É só eu substituir. Como é que a gente faz o cálculo da integral? Eu vou substituir o limite superior no lugar do x. Vou fazer o cálculo. Vou substituir o limite inferior no lugar do x. Vou fazer o cálculo. e depois eu vou diminuir um do outro. Numa linguagem nossa. Substituir o 1. Substituir o 0. E depois diminuir um do outro. Então, vamos lá. Para a gente encontrar aí o valor dessa integral. Vambora! Sim, bora! Como é que vai ficar aqui a parada? Substituindo ali o 1. Ficaria 1 ao quadrado, que vai dar 1 sobre 2. Mais y vezes 1. Ó! Eu estou integrando em x. Então, onde tem x, eu coloco 1. Então, y vezes 1 vai dar y. Beleza! Menos... Agora, onde tem x, eu coloco quanto? 0. 0 ao quadrado vai dar 0. 0 dividido por 2 é 0. Mais... y vezes 0. y vezes 0 vai dar 0. Então, morreu, né? Quanto é que dá essa continha boba aqui? Vai ficar 1.5... mais y. Tranquilão na nave. Que é a mesma coisa que y mais 1.5. Então, esse é o valor da integral. Se é o valor da integral, é o valor da função densidade marginal de y. Então, f de y é igual a y mais 1.5. Agora, tem como eu julgar o item. Ele está falando que o y é uma variável aleatória uniforme. Para ser uma variável aleatória uniforme, a função densidade de y teria que ser igual a um valor constante. E isso não acontece aqui. Essa função não é constante. Essa função é variável. Se ela é uma função variável, com certeza ela não é uniforme. Então, esse item aqui na nossa prova estaria o quê? Errado. Legal? Ela não é uniforme. Por que ela não é uniforme? Porque a função densidade de y é variável. Então, esse item está errado. Beleza? Vamos olhar aqui a palavra. E passamos agora para a segunda questão. Vamos embora. Segundo item. Segunda questãozinha aí desse bloco. É o mesmo texto. Então, vamos direto para o item. O que ele está falando aqui para a gente? Que a esperança de x mais y quando x é igual a meio é igual a 14 sobre 12. Então, a gente tem que analisar isso daí. Realmente, essa questão aqui para mim foi uma das piores questões nível de dificuldade. Foi uma das mais difíceis aí da prova. Mas vamos lá. Vamos meter bala. Vamos resolver isso daí. Primeira coisa. Vamos brincar um pouquinho com essa esperança matemática. Eu posso abrir aquilo ali. Esperança matemática de x mais y. quando x é igual a meio é a mesma coisa que a esperança matemática de x quando x é igual a meio mais a esperança matemática de y quando x é igual a meio. Beleza? Eu só abri ali a esperança matemática para facilitar a nossa vida. Aí, vamos lá. Olha como a coisa vai melhorando. A esperança matemática de x quando x é igual a meio é meio. Propriedade. Então, aqui não tem conta. É meio. Beleza. mais a esperança matemática de y quando x é igual a meio. Agora, a gente tem que calcular. Eu tenho que fazer o cálculo dessa esperança aqui. Como é que a gente vai fazer o cálculo dessa esperança, família? Agora que são elas. Agora que são elas. Vamos lá. Eu vou chamar o meio 1 sobre 2 de nzinho, tá? Depois eu troco. Vamos lá. Qual é a jogada aqui? A esperança de y quando x é igual a nzinho vai ser igual. Pega a visão. a integral de 0 a 1 de y vezes a função vezes a função densidade condicional de y quando x é igual a nzinho. Só que você vai integrar isso daí em y. Tá? Agora a integração ela vai rolar em y. Tá legal? Então só vou ajeitar aqui pra ficar mais bonitinho pra você anotar aí. Vai ser y vezes a função densidade condicional de y quando x é igual a nzinho. Só que você vai integrar isso tudo em y. Beleza? Aí vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é encontrar essa função densidade de y quando x é igual a nzinho. Eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Eu vou tirar esse nzinho dali mas você já sabe que existe esse valor. Só pra ficar eu tenho top, cara. y quando x é igual a nzinho só que você tá integrando em y. Vamos lá. Eu tenho toque, cara. Não adianta. Vamos lá. Função densidade condicional de y quando x é igual a nzinho. vai ser igual a função conjunta de x e y sobre a função densidade de x sobre a marginal de x. Aí você já sabe a função conjunta é essa daqui. x mais y e a marginal de x qual é o bizu? A marginal de y nem precisa fazer conta. A marginal de y é y mais meio. Por analogia fazendo lá os cálculos da questão anterior por analogia você vai chegar a função densidade de x que é x vai ser igual a x mais meio. Então essa é a função densidade condicional que eu preciso para poder integrar ali e encontrar a esperança matemática. Então vamos lá. É a esperança matemática de y quando x é igual a n vai ser igual a integral de 0 a 1 de y vezes a função densidade condicional x mais y sobre x mais 1 sobre 2. lembrando você está integrando em y cuidado você está integrando em y deixa eu sair daqui para ter um espaço legal para a gente brincar. Agora vamos lá agora eu vou fazer a integral para fazer a integral eu tenho que achar a primitiva que é a antiderivada como é que vai funcionar aqui a antiderivada primeiro eu vou jogar esse cara para fora vai ficar 1 sobre x mais 1 sobre 2 que multiplica a integral de 0 a 1 de y vezes x mais y ao quadrado agora sim tem como encontrar o valor da antiderivada engole o choro e se embora vamos lá engole o choro e se embora realmente essa questão aqui para mim foi a mais difícil da prova e o CESP ainda deu uma rateada no gabarito que a gente vai trocar uma ideia no final vamos lá como é que vai ficar aqui a antiderivada como é que vai ficar aqui a antiderivada vamos lá eu estou integrando agora em y então o que interessa para mim agora é o expoente de y não é o expoente de x então olhando aqui o primeiro termo y vezes x vai ficar y ao quadrado vezes x sobre 2 olhando o segundo termo é y ao quadrado soma e divide então 2 mais 1 vai dar 3 então vai ficar y sobre 3 dividido por 3 no intervalo de 0 a 1 beleza então vamos lá continuando aqui a brincadeira vou usar esse espaçozinho aqui continuando ali a brincadeira vai ficar 1 sobre x mais 1 que multiplica que multiplica aí eu vou substituir o 1 vou substituir o 0 e depois eu vou diminuir um do outro você já sabe esse processo essa continha eu já vou colocar o cálculo ali direto para você deixa eu só organizar ali que ficou meio torto fica 1 sobre x mais 1 que multiplica fazendo ali a continha depois das substituições ficaríamos com o seguinte com x sobre 2 mais 1 terço esse seria o resultado final da integral então se eu tenho ali o resultado final da integral se eu tenho o resultado final da integral já tem como eu calcular o valor dessa esperança matemática agora sim eu vou substituir o que significa aquela esperança matemática é a esperança de y quando x é igual a meio então aonde tem x eu coloco o meio aonde tem x eu coloco o meio então ficaria 1 sobre meio mais meio que multiplica 1 quarto mais 1 terço aonde tem x eu coloquei meio fazendo essa quantia aqui aritmética vamos encontrar 7 12 avos então o que que significa 7 12 avos agora eu vou apagar aqui por que que eu vou apagar porque você tem o poder do pause depois você vai poder ver aí quantas vezes você quiser eu já encontrei ali o que eu queria vamos lá o que que significa esse 7 12 avos que eu encontrei 7 12 avos vamos lá 7 12 avos opa a caneta dando chabum 7 12 avos é a esperança matemática de y quando x é igual a meio então isso aí vale 7 12 avos só que não é a resposta estamos em busca desse cálculo aqui meio mais a esperança matemática de y quando x é igual a meio então como é que vai ficar essa continha aqui no talento vai ficar meio mais 7 12 avos fazendo aqui a sominha dessas duas frações isso daqui vai dar 13 12 avos esse seria o resultado olhando ali o que o CESP colocou fica claro que esse item está errado só que no gabarito lá no CESP ele está dando como certo então na minha opinião se ele não trocar essa questão cabe recurso então quem faz o recurso é o aluno não precisa ficar cheio de requintes nada disso ser o mais simples possível de acordo com a solução do professor Marco Antônio o item 41 da prova tal segundo a solução o gabarito estaria errado porque a esperança deu 13 12 avos e no gabarito está dando 14 12 avos simples pode citar aí minha solução se você quiser de boa tranquilo se quiser pegar de outro professor também beleza então essa é a solução correta o CESP se equivocou nesse gabarito aí então se ele não mudar cabe recurso tá nessa questão aqui cabe recurso beleza então detonamos vamos agora para a próxima sobrevivemos né essa daí realmente para mim foi a questão mais difícil da prova realmente o cara teria que ter um conhecimento a mais aí para fazer essa daí tinha que deixar em branco mesmo vamos lá passando aí para o próximo item o último item desse bloco X e Y são variáveis aleatórias independentes aí é uma questãozinha teórica né para ser independente ó se liga a distribuição conjunta a função densidade conjunta tem que ser igual ao produto das marginais ou seja a função densidade X Y tem que ser igual a F de X vezes F de Y a conjunta tem que ser igual ao produto das marginais tá para ser independente tem que bater essa igualdade lembrando a marginal de X é X mais meio a gente já fez esse cálculo e a marginal de Y é Y mais meio né função densidade de X e função densidade de Y então vamos lá na hora que eu fizer o produto tem que bater isso daqui ó vamos ver se vai bater ó distribuição conjunta né função densidade conjunta é igual a F de X vezes F de Y então vai ficar X mais meio que multiplica X mais meio cara com certeza esse produto aqui vai ser diferente de X mais Y aí não precisa ser um expert né ter doutorado em matemática para visualizar isso se você multiplicar isso aí vai ser diferente de X mais Y cara se é diferente essas variáveis são dependentes dependentes tá como é diferente essas variáveis são dependentes para ser independente esse produto teria que ser igual igual a função densidade conjunta só que olhando ali de cara você já vê que não é igual né o produto com certeza vai ser diferente vai dar outro resultado então se é diferente elas são dependentes e esse item está errado beleza e aí gostaram da solução né realmente o item anterior foi o mais chatinho né tinha ali aquela integral ali meio bizarra mas é isso que caiu na sua prova a gente não vai esconder o jogo tem tudo isso lá no nosso curso no matemática para passar se você vai se preparar para a polícia federal PCDF ou outro concurso que cai em estatística e está querendo um curso sério onde você veja aí todas essas matérias que você realmente aprenda cara vem estudar com a gente aqui na descrição do vídeo deixamos o link dos principais cursos da PF e da PCDF mas caso você queira ter outras informações para outros concursos entre em contato com a gente eu vou deixar até aqui o nosso WhatsApp tá 021 9702 99443 tá 9702 99443 entre em contato com um dos nossos colaboradores que com certeza ele vai te dar a orientação correta aí para o concurso que você pretende fazer lembrando quer as outras partes quer dar uma olhada nas outras partes como eu falei dividimos a prova de estatística em quatro partes quer dar uma olhada nas outras partes clica aqui embaixo aqui embaixo colocamos os links das provas tanto de estatística quanto de raciocínio lógico tá tá tudo aqui amarradinho para você parte 1 parte 2 parte 3 parte 4 o que pedimos deixa aí o seu likezinho se você gostou e cara deixa um comentário no vídeo que é muito importante a sua opinião para a gente matemática é o que? para passar insista persista e não desista um forte abraço e te espero vamos ver se você vai tomar decisão e te espero lá no curso de estatística para a gente detonar tudo isso daí um forte abraço valeu